Nesta semana foi autorizada a reabertura das academias. No entanto, há uma série de protocolos sanitários que devem ser seguidos. Entre eles, está a limitação de pessoas nesses espaços, o que vem inviabilizando o retorno das empresas de pequeno porte no município. Então assim, não criou-se condição igual para que as empresas de grande e médio porte trabalhassem como os pequenos empresários. Nós concordo, quem tem condições de abrir, é o momento de abrir, já que houve o decreto. O problema é, quem tem tamanho grande e com isso vem custos maiores para manutenção dos espaços, a gente não consegue abrir. Então por isso que várias empresas estão fechadas, continuarão fechadas, porque não conseguem, com cinco alunos por horário, pagar o custo operacional da empresa girando. E aí uma série de adaptações, por lei, inclusive, são obrigadas. Inclusive, por exemplo, as empresas que já trabalhavam com ar-condicionado, serão obrigadas a trabalhar sem ar-condicionado ligado. Por quê? Porque tem um sistema de filtragem que somente grandes centros conseguem colocar. Exemplo, um ar-condicionado aí que custa em torno de 6 mil reais, para a gente, um ar-condicionado que eles querem que a gente use, custa 150 mil reais. Eu vou reduzir para cinco alunos apenas, tendo custos altíssimos para manutenção. Tornou-se inviável a abertura das academias. De acordo com o Michel, a reabertura nessas condições seria injusta com os clientes, uma vez que os proprietários teriam que fazer uma escolha. E eles colocaram várias regras que elas impossibilitam o empresário de abrir a academia. Você tem que escolher quem são os cinco alunos por horário, é a mesma coisa que você chegar numa fila do hospital, tendo dez pessoas e falar, esse sim que eu atendo, esse sim que eu não vou atender. É humanamente impossível para o empresário fazer isso. O profissional ainda aponta quais medidas deveriam ser adotadas para que eles possam, de fato, voltar a trabalhar. Uma notificação do Ministério Público, onde o Ministério Público impede o prefeito de Linhares de tomar qualquer medida que seja mais branda do que o governo estadual. Ou seja, se o prefeito quisesse liberar a gente para 10 metros quadrados por pessoa, como é no supermercado, como é o entendimento dele, que é absurdo o que foi feito, ele não pode assinar o projeto de lei. Ou seja, a gente conseguiu uma lei, que era dificílimo, de tornar a educação física serviço essencial e a liberação das academias, seguindo as recomendações do Conselho Regional de Educação Física. Conseguimos essa decisão, todos os vereadores votaram. O prefeito gostaria de se manifestar nesse sentido, porém ele não pode, porque ele tem uma notificação do Ministério Público que o impede de tomar qualquer decisão contrária ao governador.